Hoje vamos trazer aqui no estúdio, doutor Edson Freitas, médico da família, e Jéssica Carlos, que é nutricionista, pra gente tá falando um pouquinho sobre a fibromialgia. Queria dar boa noite especial pros nossos convidados, doutor Edson Freitas, que é médico da família, né, médico também da dor, porque ele trata, né, pacientes com bastante quadro álgico. A nutricionista Jéssica, né, Carlos, que tá aqui presente, boa noite. Sejam bem-vindos, né, ao programa do meu doutor. Boa noite. É sempre um prazer trazê-los, né, pra gente tá falando sobre... Jéssica, é a primeira vez, né? Bem-vinda, Jéssica, pra gente falar um pouquinho sobre a fibromialgia, né, que dados sobre a fibromialgia no Brasil são um pouco alarmantes, né. Pelo menos 3% da população sofre com a doença e a maioria dos casos se dá nas mulheres. Estima-se que pelo menos 3% da população brasileira sofre com as dores intensas, incapacitantes muitas vezes. Além também de outros sintomas causados pela fibromialgia. Essas informações eu peguei pela USP, uma pesquisa que eles fizeram recentemente. Doutor, o que é fibromialgia? Muito bem, né. Então, boa noite a todos mais uma vez. E aí, fibromialgia, né, é uma eterna discussão, inclusive, sobre o diagnóstico. Por muitos anos se negligenciou um pouco a história da fibromialgia, tentando dizer que ela não se caracterizava como um problema de saúde em si. Talvez fosse uma sintomatologia de algo a mais. Então, se caracterizava como, ah, é uma depressão que leva a dor, é um quadro emocional que leva a dor. Hoje, ela já está bem estabelecida na literatura como um problema, realmente, de saúde, onde a gente tem um conjunto de sintomas, né. Então, se caracterizava por um conjunto de sintomas. O que essa pessoa tem? Essa pessoa tem dor pelo corpo inteiro, em vários pontos do corpo, por um período prolongado. Então, são pelo menos mais de 3 meses sofrendo com dor constantemente no corpo. Além disso, essas pessoas costumam ter outros sintomas. As pessoas têm também, além da dor, problemas de fadiga, cansaço, a pessoa não tem energia para nada. Também tem perturbação do sono e também tem algum sintoma, que a gente chama de sintoma cognitivo. Ou seja, ou a memória está ruim, ou a mente está ansiosa, ou a pessoa está deprimida. Então, ela preenche esse quadro todo, a gente vai caracterizar um quadro de fibromialgia. E assim, eu vejo muito na minha vivência clínica também, né, que inclusive tem aumentado bastante a procura de pacientes na fisioterapia, pela fibromialgia. E são pacientes que muitas vezes, que às vezes diagnóstico primeiro, às vezes até o próprio fisioterapeuta. Porque a gente está ali todo dia com aquele paciente e o médico às vezes, ai, dói aqui meu ombro, dói meu ombro. Mas daqui a pouco, o paciente não conta para o médico a real situação. Aí chega para o fisioterapeuta, depois de uns dias, dane, mas não dói isso aos meus ombros. Dói outros lugares, dói outro, dói outro. E a gente acaba pedindo para o médico avaliar melhor aquele paciente, para se fechar o diagnóstico, né. Eu queria que, se possível, você citasse para a gente, quais são os lugares mais comuns que acarretam as dores desse paciente. E outra coisa importante também, como é que vocês fecham o diagnóstico desse paciente? Muito bem. Então, o paciente com fibromialgia, né, que é então o nome, é o paciente fibromiálgico, álgico de dor, né. Então, ele é um paciente que ele costuma ter dor em pontos próximos de articulações, né. Então, ele vai ter dor nessa região superior do tórax, uma região muito sensível à dor. Vai ter uma dor próxima na região do pescoço, na região posterior. Próximo na região dos cotovelos também. Próximo da região do joelho, né, na região posterior principalmente. E também na lombar, que é uma questão muito comum, é a dor lombar. E aí, ele preenchendo esse critério de vários pontos de dor, né, é um dos critérios para o diagnóstico. Como eu falei, tanto a dor crônica, né, com mais de três meses, associado a esses outros sintomas, que a gente chama de sintomas cognitivos, são os pré-requisitos. Mas, para isso, a gente também utiliza critérios de exclusão. Então, para a gente fechar para a fibromialgia, a gente costuma dizer que a gente tem que excluir outros diagnósticos. O paciente precisa de uma avaliação clínica ampla, pormenorizada, para dizer, olha, isso aqui é fibra, porque não é hipotiroidismo, não é depressão, não é burnout, né, aquele esgotamento físico associado geralmente ao trabalho. Não é também, sim, da fadiga crônica. Então, a gente exclui outras possibilidades e chama-se de fibromialgia. Inclusive, há um debate atual sobre isso, porque, assim, ainda vão se descobrir outras etiologias no futuro, para a gente continuar dizendo, olha, tem mais uma causa, tem mais uma causa, tem mais uma causa, pensando-se que a fibromialgia está associada geralmente a algum outro motivo também. A fibromialgia, ela não fica localizada só em uma região do corpo, né, que os pacientes danam, será que é por eu ter uma dor no ombro, eu tenho fibromialgia? Eu já expliquei que não, mas é bom escutar do médico, né, a resposta. Exatamente. E hoje se discute se ela é uma doença reumatológica, porque, assim, o corpo doloroso, dolorido, né, ele é uma representação de um cérebro doente também. Então, dói em vários pontos, por quê? Porque o sinal de dor que está vindo do cérebro do paciente está deturpado. Então, ele está com uma sensibilidade muito maior à dor e são vários pontos de dor. Nós temos aqui um ponto só e chamado de fibromialgia, porque geralmente não é. Jéssica, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, porque aqui é uma mesa redonda, aqui a gente está com meta, com nutricionista, está com fisioterapeuta, para a gente falar sobre os tabus da fibromialgia. Queria que você falasse um pouquinho qual é a melhor alimentação para quem tem fibromialgia. Então, primeiramente, boa noite. Vamos lá conversar bastante, né, hoje. E, assim, falando de modo geral, é muito importante a gente trazer que a nutrição, ela entra como um papel fundamental para o tratamento do paciente. Isso aí envolve, né, desde mesmo o tratamento em si, para ele conseguir recuperar, como para ele também manter-se bem. Então, para a gente falar sobre alimentação e fibromialgia, é importante que a gente consiga trazer alguns pontos principais. Trazer que a alimentação tem que ser bem equilibrada. Então, trazer que tem que ser uma alimentação mais anti-inflamatória, trazer também que tem que ser uma alimentação que venha amenizar esses sintomas, né, que o doutor Edson mencionou. Então, principalmente relacionado à fadiga, a essa inflamação, né, que está relacionada com as dores articulares. Então, trazer uma alimentação anti-inflamatória para esse paciente, associada com estratégias também, como se diz assim, como a gente pode falar assim, mais ampla, né, mais voltada para outros públicos, como a fisioterapia, a psicologia envolvendo, é muito importante. Então, para a gente conseguir direcionar esses pacientes para a nutrição, a gente pensa que alimentos anti-inflamatórios, como, por exemplo, cúrcuma, gengibre, são muito importantes. A safrão. A safrão da terra, né, que é o... E o arroz. Esse mesmo. Para a gente conseguir trazer isso. O próprio azeite de oliva também, as frutas vermelhas. Então, a gente conseguindo trazer esse equilíbrio para a alimentação, é muito importante. Mas vale salientar um ponto, né, quando a gente fala de alimentos específicos, a gente tem que entender que ele tem que estar dentro de um conjunto de alimento, de estrutura alimentar bem complexa e equilibrada. Então, não é só porque a gente vai colocar o açafrão, não é só porque a gente vai colocar lá o gengibre, que vai ficar anti-inflamatório, vai ficar tudo bem. Não é bem assim. Então, tem que organizar todas as refeições para que a gente consiga ter um tratamento eficaz e que o paciente consiga melhorar esses sintomas. E eu acredito também que cada paciente, ele é único, né? Eu acho que a dieta que tu passar para um, tu não vai conseguir passar para o outro. Até porque vai ter um mais cheinho, outro mais magrinho, outro, né? Mais fofinho, né, Rouse? Então, a dieta que ela me passaria, não daria certo, meu amigo, para você? Com certeza, com certeza. Mas deixa eu aproveitar o ensejo. Eu conheço algumas pessoas que sofrem desse problema, pessoas até próximo a mim, fibromiogia. Eu já ouvi alguns profissionais falarem, eu não sei se isso procede, e você comentou ainda há pouco que me parece que está descartado essa possibilidade. Por exemplo, pessoas que sofrem angústia, tristezas, depressões, alguma coisa assim que não foi muito boa. A fibromiogia, ela surge exatamente desses sentimentos, né? Dessas decepções, dessas tristezas, dessas frustrações. Ou existe algo que, por exemplo, que é consumido, ou algo que não é tratado no corpo, que desencadeia a fibromiogia? Ótima pergunta, talvez. Hoje o grande desafio da fibra é descobrir por que a pessoa desenvolveu ela, né? É o maior desafio da medicina em relação à fibromialgia. E com certeza o quadro psíquico está como principal etiologia. Então, na maioria das vezes, você vai escutar das pessoas que têm o problema, dizendo assim, comecei a ter fibro depois de um trauma psicológico. Minha mãe morreu, comecei a ter fibro. Meu filho passou por um acidente, eu passei por um assalto, comecei a ter fibromialgia. Então, os quadros psíquicos, os estresses psíquicos são gatilhos. Mas por que que eu, passando pelo mesmo evento, não vou ter a mesma doença? Porque talvez o meu corpo esteja mais preparado para aquele baque. E a gente chama isso aí de moduladores. Então, quando eu estou bem nutrido, bem treinado, com o corpo legal, com o sono legal, com o estilo de vida mais adequado, com a alimentação legal, eu consigo suportar melhor esses baques. E aí, tenho mais dificuldade em desenvolver a doença. Então, a pessoa que está mais propensa, ela passa por esse estresse e ela entra no quadro. Então, depende muito da situação, assim, de cada pessoa, né? De saúde, enfim. E eu gosto até de lembrar, né, da importância da equipe multidisciplinar para uma pessoa dessa, né? Da importância do médico orientando, da nutricionista, né, da alimentação e principalmente do psicólogo ali fazendo esse suporte emocional. Porque, de fato, se eu for fazer uma pesquisa, principalmente os pacientes quando chegam em crise, na própria fisioterapia eu sempre pergunto, como é que está a sua cabecinha? Você está bem? Tem paciente que desaba só porque eu faço essa pergunta para ele. Então, é um paciente que está realmente carregado de emoções e aí o corpo acaba inflamando. Tem que ser um conjunto, tem que ser realmente, tem que ser. Todo mundo junto. Agora, o interessante como o que você falou tem procedimento, porque exatamente as pessoas às quais eu tenho acesso e conheço, são pessoas amigas e algumas pessoas da família, elas passaram por traumas, né? E tudo isso veio a acontecer após esses traumas, porque antes não tinham esse tipo de problema. E quando eu ouvi alguém dizer a respeito disso, eu falei, rapaz, é brincadeira. Agora, também é interessante, eu conheço pessoas que passaram por traumas piores, eu mesmo passei por traumas e não tive nenhum menor problema que aquilo que você acabou de dizer. Depende do corpo de cada um. Pois é, qual é a parte do corpo que normalmente os pacientes reclamam mais? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o paciente está nos ouvindo agora na 95 mais FM, às 19 horas e 19 minutos, pode estar agora se perguntando, meu Deus, eu sinto dor em alguns lugares que o Dr. Edson acabou de citar, né? Então, assim, será que eu tenho uma fibromialgia? Pois é, então, se for pensar numa média, talvez a região lombar, né, de pernas, seja a maior parte das queixas. Apesar que tem alguns pacientes que vão dizer assim, não, eu tenho muita dor de cabeça. Tenho dor de cabeça todo dia. Então, vai, cada pessoa vai ter o seu padrão de dor, né, onde vai doer mais e menos, mas a grande maioria vai reclamar principalmente de lombalgia, cervicalgia, né? Lombar, cervical, pescoço, cabeça, né? Então, os principais pontos são esses. E aí, eu tenho certeza que realmente, muita gente está se perguntando agora, será que eu tenho isso? Porque eu sofro tanto com dor? Então, lembre-se, a fibromialgia é um conjunto de sintomas. Então, não é só a dor, né? É um conjunto. E mesmo que você tenha esse conjunto, você pode ter outras condições clínicas que devem ser descartadas para dizer, não, isso aí realmente é uma fibromialgia. Você que está nos ouvindo aqui na 95 mais FM, eu não vou perguntar agora, nesse primeiro bloco, sobre tratamento. Então, você que quer saber mais sobre tratamento, vai ter que ficar até o final do programa, que a gente vai já entrar nesse mérito. Mas, doutor Edson, é uma pessoa que sente os sintomas. Eles podem desaparecer? Ou seja, a pessoa que teve ali uma crise de fibromialgia, ela pode passar anos sem ter, ou nunca mais ter? Sem fazer nenhuma intervenção, dificilmente. Hoje, a fibromialgia é considerada uma doença crônica. Então, é muito pouco provável que ela, sem fazer nenhuma ação para tratamento, ela fique sem sintomas. Então, é bem provável que uma vez fibromialgia, tem que tratar o estilo de vida, tem que ter intenções, para que ela possa ficar sem sintomas. Porque, senão, ela provavelmente vai evoluir. Se melhorar, provavelmente era algum outro quadro. Entendi. Olha aí, pessoal. Eu queria agora saber de Jéssica, quais os alimentos que fazem o corpo inflamar mais, piorando o quadro de dor desses pacientes que têm a fibromialgia? Perfeito. Então, assim, de modo geral, a gente tem aquela classificação geral, que todo mundo sabe que não é tão bom assim para a saúde. Seria os alimentos mais ultraprocessados, né? Então, os clássicos conhecidos. Outros alimentos que a gente poderia incluir nessa lista, os açúcares, os alimentos industrializados, os farinassos, os pães, laticínios para alguns pacientes, glúten para alguns pacientes, e também os alimentos mais fermentados. Então, o que a gente chama de classificação de foodmaps, que seriam carboidratos que têm alta fermentação. Tanto aí incluiria oligosacarídeos, oligo de... Enfim, aquela parte científica, digamos assim, e polifenóis. Polioides, desculpa. Então, é essa... Você poderia citar exemplos? Porque, assim, eu sou liga na nutriciência e eu confesso que a minha maior dificuldade hoje se chama ler rótulo. Agora, eu descobri um aplicativo chamado Rotulando, que ele me ajuda bastante. E baixar, pessoal, aprovadíssimo. Porque é um nome terrível, dizem, olha, homem Cristo, isso aqui é bom ou ruim? Desrotulando, né? Isso, e desrotulando. Exatamente. Então, tratando dessa parte, desses foodmaps, a gente poderia colocar como um clássico que todo mundo pode até, inclusive, encontrar em casa. Xilitol. Então, o xilitol, para alguns pacientes, eles toleram muito bem, para outros, não. Então, tudo é muito individualizado, como a gente conversou no começo, e tem que ter uma avaliação total do paciente, porque cada paciente é único, e por mais que ele tenha fibromialgia, nem todos vão ter todos os sintomas. Nem todos vão ter reação gastrointestinais, nem todos vão ter, por exemplo, uma alteração de sono. Então, a gente tem que realmente direcionar o tratamento de acordo com as queixas do paciente naquele momento, e a gente vai conseguir fazer o acompanhamento neles na sequência. E o xilindrol, a gente encontra que tipo de alimento? Xilitol é um adoçante. Adoçante. É aquele adoçante que o pessoal usa para fazer receita na internet, já viu? Adoçante, elititol também, é um dos tipos. E o alimento em si, que é muito, muito, muito bom para a saúde, por exemplo, o abacate, mas ele tem uma quantidade significativa desse foodmaps. Ou seja, ele não é... Outro clássico, no dia a dia, cebola, alho. Então, para alguns pacientes, se comer em excesso, vai dar sintomas. Então, a gente até chama isso em algum momento do tratamento, a gente vai falar lá na frente, né? De excluir esse tipo de alimentos, né? Classificação do... Nessa classificação, a gente retira por um tempo. Por um tempo. Não é para o resto da vida. Porque eu já estou com os olhos assim, desse tamanho, meu Deus. Se esses alimentos fazem parte, Rossi, ali de fazer todo o tempero da comida, alho, cebola, e pode prejudicar um paciente aumentando a dor, e agora? Vai fazer... vai temperar a comida com o que? Que não se usa mais sazão, né? Que sazão é extremamente cancerista. Mas é necessário. Vem cair, pô. É necessário. Você tem que pesar as duas coisas, né? Exatamente. Para algumas pessoas, por um período de tempo, é extremamente necessário, né? E aí não podem esquecer jamais de uma substânciazinha que a gente... Né? Esquece de falar dela. Álcool. Talvez um dos maiores venenos para fibromialgia. Olha só. Nem socialmente, assim, um vinhozinho. Diz que faz tão bem para o coração. É, então. A eterna discussão do faz tão bem. Quem faz bem é o resveratrol, que está dentro da uva, não dentro do álcool, né? Então, não existe dose segura de álcool, infelizmente. Tem uma coisa importante, né? Que você acabou falando. Então, doutor, quer dizer que é lenda esse negócio de você tomar, por exemplo. Ah, não. Pode tomar uma dosezinha de álcool, um vinhozinho, só por dia, só tá bom. Isso aí é lenda. Então, assim, saem pesquisas e pesquisas sobre isso, né? Uma hora falando que é ok, outra hora não é ok. Então, no momento que se fala álcool, não existe dose segura, então sempre pode ter algum prejuízo. No vinho, você pode ter um contrabalanço. Ah, tô tomando uma coisa ruim, com uma coisa boa, pode ficar no positivo. Então, às vezes, o resveratrol ali pode ajudar. Mas o perigo tá exatamente é da pessoa tomar e gostar, porque aí... É, exatamente. Aí deixou de ser uma taça pra ser uma garrafa. Exatamente. Aí que tá o problema. Então, por dia das dúvidas, melhor... Falando de beber, né? Melhor, melhor tomar um suco de limão... Ou me convida que eu tomo um milho. Uma cerola, né? Um suco de laranja, é por aí. Você ia falar alguma coisa, já se quer completar alguma coisa, né? Vou falar duas. Uma coisa importante é saber quem tá bebendo esse vinho, né? Então, saber quem tá bebendo esse vinho pra gente poder direcionar da melhor forma. E falando sobre o desrotulando, acho interessante falar sobre um veneno pra quem tem fibromialgia, que se chama glutamato monossódico, né? Que é uma endotoxina, né? Que tá apresenta nos alimentos industrializados. Então, quem aí tiver fibromialgia e for olhar o rótulo, no rótulo nutricional, na lista de ingredientes... E no aplicativo desrotulando, olhar sempre se tiver glutamato monossódico e excluir, não comprar. Normalmente, tá o quê? Naquelas lasanhas já prontas supermercado... Tudo, mas não muito. É. Miojo, que faz ruim pra dedéu. Que mais? Shoyu. Shoyu. Shoyu tem muito. Muito. Pois é, gente. Cruel. Doutor Edson, eu queria que a gente entrasse agora num assunto importante, que é os tratamentos. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta de uma ouvinte, que ela é Carla do Bairro Satélite. Ela quer saber os medicamentos que são usados para aliviar as dores de quem tem fibromialgia com o passar do tempo. Essa medicação pode prejudicar fígado, rins ou até mesmo o estômago? Pronto. Então, a maioria dos medicamentos hoje utilizados não tem esse efeito direto, né? De prejudicar, de causar um problema a longo prazo. No curto prazo, eles já costumam causar algum sintoma, né? Então, geralmente, são usadas medicações com efeito central, que a gente fala, né? Então, pensando nessas drogas de uso crônico, né? E, às vezes, alguns pacientes reclamam do estômago sim, na hora que toma, né? Então, eu tô tomando, eu tô sentindo desconforto gástrico que eu tô tomando. Não são drogas que têm o potencial de dano direto ao rim, né? No seu uso contínuo. O que a gente percebe, isso pensando sempre nessas drogas, que são as famosas do Loxetina, pregabalina, são drogas tradicionais para fibra. Tem gente que quer tratar fibra com anti-inflamatório. Aí sim, aí é um problema sério, né? Então, usar anti-inflamatório para dor, né? Então, a pessoa usa muito Diclofenac, Onimizulida, Meloxicam, porque tá com dor. Esse sim, vão prejudicar seriamente o estômago, se usa por muito tempo. E, seriamente, o rim se usa por muito tempo. Então, são muito perigosos. É muito perigoso usar cronicamente anti-inflamatório. Então, tem gente que adora um Torsilax da vida, né? Então, aquelas pessoas que usam isso toda semana, em algum momento, vai ser cobrada a conta. É, tem gente que já anda na bolsa, né? Naquela necessezinha já. Qualquer dor que tem, é o primeiro a tomar. Exatamente. Isso aí já foi um alerta, um alerta, né? Pra quem tem esse hábito. E, vou ser sincera. Tem que dar uma corrigida aí. Por isso que esse programa é maravilhoso. É, porque a gente tem que falar de tudo. E eu sempre falo aqui no programa, bate o pé, não se automediquem. Não cheguem na farmácia dizendo, eu quero um remédio pra isso. Se, 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 vá a uma consulta médica, é bom ser, sim, acompanhado pelo médico. Porque ele vai poder orientar melhor, né? Qual a circunstância de usar um anti-inflamatório. Porque, às vezes, você não precisa de um anti-inflamatório. Você precisa de um medicamento pra dor. E, assim, e vice-versa. Doutor, eu queria que a gente entrasse na questão dos tratamentos. O que que tem, o que que o mercado hoje traz de inovação? O que que esses pacientes de fibromialgia, além do medicamento, além do acompanhamento nutricional, além do psicólogo, além do fisioterapeuta, que também é importante, o que que tem de novo pra ajudar a combater as dores desses pacientes? Eu chamo de novo e velho. Porque, assim, as pessoas se acostumaram a tratar fibromialgia com medicamentos, com drogas, com, né, com remédios. Isso é o que é mais feito hoje, né? Só que é o menos efetivo das terapias. Sustentam por um tempo e depois não tem um efeito desejado, né? Então, assim, hoje não é possível tratar fibromialgia sem intervenção interdisciplinar. Então, é necessário, sim, pra alguns pacientes, psicoterapia. É necessário, sim, tratamento com fisioterapia. É necessário, sim, uma reeducação alimentar e um tratamento com dieta anti-inflamatória. E hoje a gente tem também terapias que não geram esses efeitos colaterais das drogas, né? Que tem um efeito muito interessante, que são terapias à base de técnicas de acupuntura, técnicas de liberação miofacial, que a gente fala, que é pra liberar a musculatura de alguns vícios de postura. Existe uma terapia chamada neuromodulação periférica, que a gente associa a acupuntura a estímulos elétricos, justamente pra desfazer esses gatilhos do cérebro em relação à dor, que a gente chama de neuroplasticidade, né? E existe também todo um tratamento, um arcabouço de possibilidades terapêuticas com suplementos, vitaminas, nutracêuticos, são substâncias naturais, ou seja, nosso corpo produz ou tá na nossa alimentação, que a gente concentra, né, ali numa cápsula, numa formulação, pra ajudar a desinflamar esse paciente, ajudar a trazer uma restituição ali dos micro e macronutrientes que essa pessoa também precisa. Com isso, a gente consegue abranger de várias formas a doença e consegue ter resultados mais efetivos. Tirando o paciente da crise, que é o mais importante, né, porque qualidade de vida é tudo. Então, a pessoa que tem uma crise de fibromialgia, ela fica incapacitada de ir pro ambiente de trabalho, ela fica incapacitada pra estar no convívio familiar, porque eu já vi paciente dizer, não, não vou pra casa depressa na outra semana porque eu tô em crise, morrendo de dor, eu não tenho condição de ir. Então, entre diversos outros fatores. Jéssica, pergunta dos ouvintes, tá? Sou o Vitor do Alecrim, queria saber da nutricionista se quem tem fibromialgia pode comer carne de porco. Preferencialmente não, porque assim, na própria característica da carne de porco, existe sim algumas substâncias que podem acelerar, desencadear alguma resposta inflamatória. Mas não é todo paciente, porque justamente, como a gente sempre fala, cada indivíduo é único. De modo geral, se o paciente tiver em condição de estado, de inflamação, a gente recomenda que não faça uso. Tanto dele, como também, por exemplo, de camarão, que é o comum aqui na nossa terra. Pois é, vamos perguntar, né, aquilo que a gente sempre tem vontade de perguntar. Existe comida carregada? Porque o povo pergunta desse jeito, né? Às vezes eu até tiro onda carregada, onda do supermercado na casa. Não, porque a gente pode falar, né, que existem alimentos que são desencadeadores, né, de processo inflamatório. A gente chama isso quando um paciente tá, por exemplo, inflamado, que é o que a gente chama, por exemplo, paciente que chega pra gente no consultório, que tem algum nível de desbiose, que chega com esse monte de queixa, como falou, um paciente que tem fibromialgia clássico, que chega no consultório, com várias dores no corpo, todo inflamado, fadiga crônica, a questão de ter um sono alterado e tem alteração gastrointestinal, esse é um paciente que se ele comer, ele vai ter reação. Então a gente geralmente já considera que aqueles tipos de, alguns tipos de alimentos que tem relação com alergia alimentar, ele pode se desencadear, mesmo que ele não tenha alergia especificamente. É como se o organismo dele respondesse que aquele alimento é inflamatório pra ele, naquele momento, dentro daquelas condições especificamente. Quando ele não está nessas condições, então, por exemplo, é saudável, tá se alimentando bem, que tá fazendo atividade física bem, ele comeu a carne de porco, vai ficar ruim? Não. Uma pessoa que fez cirurgia, sabe, uma cirurgia agora, quer comer camarão. Mesma coisa, mesma coisa, não. A gente recomenda que no pós-operatório ela fique sem alimentos que tenham algum tipo de relação com algum desencadeamento, digamos assim, que responda de forma alérgica. O que a gente recomenda no pós-operatório é o quê? Alimentação rica em proteína para que tenha uma boa cicatrização. Isso é o que a gente mais recomenda. Aí as proteínas é as boas, tá? Peixe, o franguinho, ovo, essa parte aí mais natural possível. E sem risco, digamos assim, com relação ao sistema imunológico. Perfeito. Sou Cláudia do bairro de Candelária. Quais as melhores atividades físicas para quem tem fibromialgia? Adoro essa pergunta. Porque é muito comum, né, assim, ah, vamos fazer uma hidroginástica, porque é o treino que não traz dor para o paciente. Então, assim, lógico que entre ficar parado e fazer um treino, qualquer treino é o melhor treino, né? Então, muita gente que não está no início de um tratamento, consegue fazer treinos com mais carga, com mais peso, com mais impacto. Então, elas vão fazer o treino que der para fazer. Então, é o melhor treino que você consegue fazer. Ótimo. Mas, no longo prazo, para pessoas que querem ficar sem sintomas, ou seja, não, eu consegui tratar por um tempo, estou bem, mas eu quero agora ficar sempre assim. Treino de força. Então, no longo prazo, hipertrofia muscular, treino de musculação, são os treinos que vão gerar maior qualidade de vida e maior, vamos dizer assim, prevenção de uma nova crise. Então, quem tem músculo, tem menos fibromialgia. Então, as pessoas, geralmente, podem associar. A maioria das pessoas que têm fibromialgia são pessoas que estão fora do peso, mais tecido adiposo do que tecido muscular no corpo. Olha aí, você que está nos ouvindo aqui na 95 mais FM, nada de ficar parado, porque quem fica parado, a inflamação só se intensifica, né? O corpo, ele já entende que o relaxamento ali é o conforto, né? Então, a gente tem que quebrar essa barreira do conforto, que é para poder justamente quebrar esses quadros inflamatórios. Fernanda de Lagoa Nova, quem tem fibromialgia, é bom fazer dieta? Com certeza. Eu acho que, assim, é o alicerce, né? Então, para qualquer doença ou qualquer prevenção, eu acho que a gente tem que entender que se alimentar bem não é uma opção. É um dever nosso. E se a gente quer saúde, qualidade de vida, se a gente quer longevidade, né? Ter isso para a nossa vida, nosso bem-estar, a gente precisa entender que alimentação não é uma opção. É uma coisa que tem que acontecer. é um dever nosso de se alimentar bem, né? Dentro do que a gente consegue, né? Então, também não precisa... Jéssica, se alimentar bem é caro. Ah, eu não consigo. Por quê? Não, gente. O principal é alimentação natural, que a gente consegue encontrar na feira. Então, as frutas, as verduras, a macaxeira da gente, as castanhas, batata doce. Então, trazer essa alimentação natural, minimamente processada no nosso dia a dia, ela é importantíssima. E tratando de fibromialgia, mais ainda. Por quê? Tudo que o doutor Edson falou é tratado via alimentação, direta ou indiretamente. Então, por exemplo, para tratar a inflamação, que é uma das causas que aumenta dor muscular, que aumenta a questão da fadiga, tem que ter uma alimentação como base. Por quê? Pode colocar medicação, pode tratar com a acupuntura, mas se o organismo dela, as células dela não estiver lá ok, se não estiver nutrida, a gente não consegue trazer a remissão da doença, que é uma das coisas que o doutor Edson pode abordar um pouquinho mais para frente. Então, tem que ter alimentação saudável, é fundamental. E a gente pode associar alimentação, como o doutor Edson também falou, com as vitaminas, os minerais, avaliar os exames bioquímicos, tudo isso é muito bem aplicado, necessário, e a gente tem que colocar para frente. Não pode deixar para trás, não. A alimentação é dever nosso. Júnior, do bairro de Santarém, doutor Edson, está acima do peso, piora as dores, ou é uma coisa que não tem nada a ver? Sim, com certeza pode piorar. Por quê? Porque gordura é inflamatória. Então, quem tem mais gordura no corpo, tem mais produção de citocinas inflamatórias, de substâncias inflamatórias. Então, o que a gente fala tanto, essa palavra inflamação, né? O corpo de um fibromialgico, é um corpo que está muito sensível, porque ele tem muita liberação de substâncias inflamatórias. Por isso que a gente não pode encostar no corpo da pessoa que dói. E aí, quanto mais tecido adiposo, quanto mais gordura nesse corpo, mais produção de substâncias inflamatórias. Então, sim, estar acima do peso vai contribuir para a piora dos sintomas. De um modo geral, em um minuto cada um, existe alguma recomendação a esses pacientes de fibromialgia que vocês queriam deixar como mensagem aqui no nosso programa? Ah, vou falar aqui assim, eu vou falar uma frase polêmica na fibromialgia. Fibromialgia, a gente tem remissão, né? A gente não usa ainda a palavra cura, porque é mais tabu ainda, mas ela tem remissão. Ou seja, você consegue ficar sem sintomas desde que você passa por onde, né? Infelizmente, é um desafio, porque é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, quem é a fibromialgia tem que ter um estilo de vida mais organizado do que a maioria das outras pessoas. Então, dormir bem, conseguir se exercitar, comer adequadamente comida de verdade, ter estratégias para lidar com o estresse. Isso é a base do seu tratamento, isso é a base da sua saúde, de qualquer doença e fibro mais ainda, né? E aí, ter os ajustes necessários, que é quando vai entrar o profissional de saúde, né? Então, o profissional de saúde entra para ajustar algumas coisas que estão faltando no seu corpo, no seu funcionamento, e aí entra tanto o funcionamento psíquico, né? Por isso que a gente fala muito em psicoterapia, mas também a parte física, que aí entra nutricionista, entra médico, entra fisioterapeuta, entra outros profissionais. Então, a mensagem é essa. Fibromialgia, existe terapias e não aceitem a terapia exclusivamente medicamentosa, porque realmente essa é considerada a menos efetiva. Perfeito. Só para concluir, né? A palavra do Dr. Edson, eu queria reforçar a importância de que quem tem fibromialgia tem que ter um olhar multidisciplinar. Então, sempre procurar vários profissionais, mas que não seja isoladamente, ou seja, procurar um psioterapeuta, não sei o que, longe. Não, é bom procurar uma equipe que consiga lhe entender, que consiga trabalhar em conjunto, para que consiga lhe direcionar da melhor forma possível. Por quê? Porque são vários pontos a serem ajustados e a gente não consegue ajustar tudo de uma vez só. A gente, cada um vai no seu ritmo e vai melhorando a curtos passos, mas que você vai conseguir ter essa remissão. E uma frase que eu costumo dizer assim, que nutrição, ela transforma vidas, né? Ela salva vidas. Então, a gente consegue, sim, a partir da alimentação, fazer do nosso alimento, do nosso remédio. Isso é uma frase bem clichê, mas que é pura verdade. E a ciência, a portada de nutrição está aí para nos convencer, tanto com forma do nosso dia a dia, como também na parte científica. Pois é, a nossa entrevista de hoje foi com o doutor Edson Freitas, médico da família, médico da dor, professor da Universidade Federal, e Jéssica Carlos, nutricionista, né? Mestre em nutrição. Queria agradecer a presença de vocês, queria, se possível, vocês deixarem disponível contato, clínica, rede social de vocês, para que quem estiver nos ouvindo aqui na 95, tiver mais alguma dúvida, ou quiser realmente marcar alguma consulta, enfim, saber, né? Para onde correr. Com certeza. Então, assim, minha rede social, lá tem meus contatos, tem onde eu atendo, tudo que eu faço, é doutor, tudo extenso, doutor Edson Freitas, que é o Instagram, e a partir desse Instagram você consegue acessar aí meus contatos telefônicos e pode mandar direct, né? Para tirar dúvidas, fique à vontade. O meu também, também tem todas as informações lá no Instagram, meu Instagram é jéssica carlosnutri, lá você consegue também ter acesso às informações sobre agendamento, podem também contar em contato comigo via direct, para a gente poder conversar e tirar mais algumas dúvidas se vocês tiverem. Olha aí, pessoal, você que está nos ouvindo, quem quiser, pode entrar em contato com eles aqui no direct do Instagram, viu, Rossi? para poder tirar, né, as dúvidas que ficarem pertinentes. Alguma dúvida ainda, Rossi? Eu já estou anotando aqui, já. Vale, ele está anotando o Instagram. Eu não posso perder a oportunidade, as pessoas que estão nos ouvindo também. Mandar um beijo, né, para a Bobó, além do Bom Pastor, que eu estou vendo aqui pelo tablet, e que ele está nos ouvindo aqui. Um beijo. Ouvinte assíduo do programa. E fiel. Exatamente. Ele e outros também, fica aí um abraço a toda essa turma que nos acompanha sempre. E mais uma edição do programa Meu Doutor. Pois é, nada de saudade. Próxima semana eu vou estar aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Juntos de novo. Isso. Conto com você na próxima terça-feira. E amanhã, quarta-feira, teremos o programa Meu Doutor com Amanda, talvez o doutor Sebastião esteja aqui. Isso, isso, amanhã. A gente quando fala talvez é porque... Ou é Amanda ou é o doutor Sebastião, é um dos dois, mas vai ter programa amanhã. Eu não sei a temática de amanhã, mas vai ter. E todos devem saber, né, que a profissão de médico é um sacerdócio. Então, eles colocam em primeiro lugar você, a sua vida. Você que está nos ouvindo. Então, o programa fica para depois e a sua saúde fica em primeiro lugar. Que é a prioridade, né? Que é a prioridade. Então, por isso que algumas vezes o doutor Sebastião não pode estar aqui, não pode estar aqui, a doutora Daniele também não pode estar, mas é devido exatamente a esses compromissos que ela tem com o próximo, né? Isso aí. Que eles têm com o próximo. Isso é muito bom, né? Maravilhoso. E eu queria já deixar... Graças a Deus, graças a Deus. De que... E eu queria deixar um beijo especial. Com o doutor Edson, doutora Jéssica também, que são pessoas dedicadas, estudiosas, conhecidas no assunto, dominam o assunto. E eu tirei muita dúvida agora aqui. Foi maravilhoso. Claro. Pra mim foi excelente, já sei os caminhos, né? É, até porque sua esposa tem a fibromialgia, né? Exatamente. E outras pessoas na família também têm, amigos meus que eu conheço também têm problemas de fibromialgia. E eu quero deixar uma frase. mais raro. Não é raro ter fibromialgia, não é isso? Mas eu tenho um amigo que tem esse problema. E... E eu queria deixar uma frase importante, né? Fibromialgia não é frescura. Então, é bom que a família participe e acompanhe atentamente aquela mulher ou aquele homem que tem a fibromialgia, né? Que possa acolher, né? Porque diversas vezes eu escuto das mulheres meu marido acha que é frescura. Meu marido acha que eu não tenho nada. Então, assim, às vezes a mulher se sente péssima, a autoestima vai pro chão. Aí vai acarretando, né? Outros acúmulos e outros problemas. Então, fibromialgia, minha gente, não é frescura, é doença.